Ai o comboio Ai o comboio Eu ponho o comboio Vou brincar os comboios Você põe o comboio ou põe o equipa a frontada? É o comboio É o comboio Eu vou entrar futuro Posso vos dizer que estou afrontando Vem ninguém Vamos aqui Eu vou passar para aqui, passar aqui ao pé da gente Eu vou apanhar um bocadinho mais Para ganhar esta merda É já a seguir Para ganhar esta merda Já deu um win Ah não, sim 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 Bem, alguém quer esperar o comboio ali à frente ou não? Vamos para a próxima área Eu vou limitar Não vai nada Não vai nada E se vocês vão buscar dinheiro Está tudo ao preço Eu vou pôr aqui atrás Não vai nada Não vai nada Ninguém foi ao comboio Não vai nada Não caiu Já está tudo aberto Onde é que está? Falta uma aberta Entendeu? Já chega Já chega Aqui a última já está aberta Tá bom Próxima ricona Eu tenho caixa de chiles Eu tenho caixa de chiles Não vai nada Não vai nada Contrabanda já aqui Não vai Não vai Não vai nada Não vai nada Vem a Carbonite. Sim, se eles ficarem por ali... É mafioso. Ui, está tudo ali no coiso. Está tudo ali no bunker. No bunker do parque. Deixa o Smeagol sim. Eles estão mesmo lá dentro. Os cabrões, pá. Deixa o Smeagol. Deixa o Smeagol, está lá. Vamos matar o Smeagol, cara. Eles vão matar a gente quebrou. Eles vão matar a gente quebrou. Eles vão matar a gente. O helicóptero, pá. Estou tudo ali, porra. Não, não. Estava aí, vou disparar. Tem que ficar vivo. Tem que ficar vivo. Estava ali no meio. Fora. Olha aqui o gajo. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Espera, espera. A gente se meteu. Já está sem escudos este. Mas a puta, onde é que ele está? Está no carro, no carro. O outro não sei. O outro só foi lá para cima. Está ali, está ali dentro. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Olha dois caras a cheira, dois caras. Dois caras a cheira. Um está lá em cima. Está lá em cima, atenção. Está aqui atrás. No outro foi por algum lugar. Ele não quer. Não queres seguir? Não, mas está aqui. Não queres seguir. Não queres seguir. Não queres seguir. Eu nem para nada, mas já tenho uma outra vez. Ah, é que eu vou comprar já o loadout. É que tu compras aí. Pão, compra aí já, ouça já. Nós já estamos chegando. Tem caixa de planos. Eu vou subir lá a semana, ver se isto dá um info. Devo cantar o fado a seguir. Vai aqui um, vai aqui um. Está down, não importa. Não dá nada. Olha lá, é lá na mão do caralho. O caro já apalou. Alguém disparar. Está morto. Não gasto, não gasto. Esse está morto. Faltou outro. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Mas agora vai a pé. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Eu tenho caixa de coletes também. Há coletes aqui em cima. Se a malta quiser está caixa e coletes no chão. Tenho dinheiro para... Vocês querem comprar já o segundo loadout? Ficamos já com Ghost ou esperamos um minuto? Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo. Eu preciso pelar pelo seu. Não temos que fazer isso. Não temos que ir embora, temos que ir embora. Vamos comprar um EVM e ir embora. Olha o gajo, olha o gajo. Depois te apanham-se a mexer. Olha o gajo, olha o gajo. Meste, neste. O próximo loadout cai daqui a 10 segundos. 10 segundos não, 40. Não, não, é 30 segundos. É os 13. Dois munições. Alguém tem caixa de munições. Não tem de coisa, tem de escudos. Por favor, por favor. Eu tenho que comprar munições. Eu precisava de dois mil para comprar um Selfie que sou bonita que não tem. Então, vamos lá. Espera aí. Está bom, está bom cheque. Eu vou comprar uma caixa de munições. Eu já tenho. Eu já tenho. Olha, eu já comprei. Está aqui, está aqui, podes comprar. Eu não gastei, eu não gastei, eu não gastei. Vamos botar no chão, vamos botar no chão. Eu vou comprar, eu vou aparecer aqui. Lá, chance euphorce um. Vamos botar no chão. E aí lá. Goal, fio. RTPs para resumpli. São umas poucas. Duas. Me取ra o dois. Anda até lá. Vamos botar no chão. Pedra. Descubricante. Tu. четinho. Que afande. O total no chão de cerca de um ataque claro. 決ão dearedomo吐 below. Não tem ninguém que eu vejo Eu deixei uma minazinha aí no chão, se vier aí alguém Ah, faltaram as minhas coisas, pá Minha é muito bom Desapareceram as minhas, faz mal As minhas termites As minhas termites Minha duas termites Aí vai, claro Esta merda, está lá em cima Larulha à esquerda Já Eu já perdi um jogo aqui, pá Já perdi uns poucos aqui E esta merda ficou um cais lá em cima do telhado e lixou a gente todos É o típico aqui, aqui é escuteiros É o acantonamento Não é acampamento, é acantonamento aqui Ah Pedro, está sozinho aí a fazer? Às vezes é que vão fugir? Ou se apanharam o bonte e fugir? Ah Já não dá para ir Este gajo também está um bocado furioso O sepente está indo para cá para ti Está aqui um Está aqui um Não, assim não consigo jogar Nasceu Está aqui um Teu Adorado Seu cgã está aqui vai ter de la minha esquerda Tá, 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 tá Está ali, não tem E aí? Na equipe inteira! Na equipe inteira, tá ali na equipe inteira! Nossa, bora, bora, bora! Se não vai embora, bora, bora! Se não vai embora, bora, bora! Se não vai embora, bora, bora! Fete lá a atenção que não vai ser fácil, né? Bora, bora! Bora, bora! I'm f***! Hello! It's me! Está morto! Olha ali! Fiz a guitarra! Hello! Hello! It's me! Eu não f*** em que está tanto aqui, é isso mesmo! Eu não f*** em que está tanto aqui, é isso mesmo! Eu não f*** em que está tanto aqui, é isso mesmo! Veja, você é uma susta... Pô, meu... A nossa frente, a polícia é pronto! Eu não vou deixar já! Está na mota! O que é que nós estamos a correr, irmão? Já viste que é que nós estamos a correr, irmão? F***! Ai! Esquerda! 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 Boa, cagos. Tá, que não. Está a dar o cara. Ah, morreu. Boa. Estão à frente, à frente. Boa, boa, boa. Um down, outro? Você está down. Vem outra direita, acho eu. Com o gasso que eu ouvi o de SIR. Tem, tem, tem outro, tem outro. Down, está down, está down. Tá, 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 tá. Um, 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 um Caralho Está confirmadíssimo Tem ainda mais outro Onde está o outro? Caralho Estou a pôr os guilds Está ali caralho Foda-se Ah cabrão Da direita, da direita Até zoom em a direita Jogos Está ali caralho Não, está aqui virada Está ali caralho 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 Foda-se Não fui Ah cabrão Foda-se Foda-se O que é isso? Fui tudo! É muito tempo a correr atrás da... 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 What the fuck? What the fuck? A tua... prima! Maltinha! Enlight me! Onde é que eu tô? Nem sei onde é que tô. Ora... tenho aqui um coche, um coche aí, um Most Wanted. Tenho isto aqui. O que é vocês querem que eu faça? Vai já no coisa não? No carro, Most Wanted e... toca a rir aí para cima das montanhas. Não tem que ver o que eu estou falando aqui. Não tem que ver isso aqui mesmo. A gente vai ver o que eu falo aqui. Estão voltando para a base. Esta é uma ganafote. Só há dois carros pontos do mundo. É um 600cc e um 700cc. É um 600cc e um 700cc. É quase. Isso aqui é um 700cc. Pode esperar aqui. Vamos lá. É um 600cc. 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 Muito obrigado. Gasolio. Mercedes. Gasolina. Onda. Não sei o que é que eu tenho de fazer para aqui. Espera. A parada é que não. E agora aos 5 e pouco. Quase que cai um volado alto. Eu corro sempre aqui os últimos 10 segundos. Para lá se tu apanhas aí um com a vida. Apanhas aí um com a vida. E os últimos 10 segundos para mim são fantais. Não sei porquê. Mas deve ter duas equipas à tua espera. Deixa eu esperar. Estão a voo quando esta coisada... Olha este também está na mesma. Também está na merda. Eu quero. Vou devagarinho no ar. Está quase a cair aí o ar. Temos tempo a load-out por acaso. Que por aqui? Que por aqui a choque? Lá aqui. Vamos caí tu? Como que é que eu tenho de fazer aquela choque? Estava se cola a ladona. Que por aqui a gente está ganhando nada. O outro quando caí temer apanhamos no ar. Isto te calhar já é um bocadinho tarde para a gente apanhar... Olhe vou te dar o meu dinheiro, espera aí. Estou voltando ao meu dinheiro. Estou voltando por tomar o meu dinheiro. Está aqui, está aqui gente, está aqui gente ao pé da chope, atenção. Certeza. Está bem na boca. Acham que está a gente ao pé da chope? Não. Não. Ah, está. É das únicas que está aí. Estão ali daquele lado. Eu fui aqui para a esquerda, o gajo. O gajo está voando. Use a zona de segurança. Vocês estão aí bem escondidos. Vocês estão aí bem, é? Eu preciso de 3000 para comprar lodas, meu. Estão ali em casa. Vai. Caralho, quatro caixas junto. Dá-me 3000, dá-me 3000. Eu peço aqui uma. 3000? Aqui uma caixa, aqui na esc�aban. Vão o caixa. Não, viste lá que eu deixei os níveis? Vi, vi, vi. Toma Texan, está aqui ao pé da loja. Está a chegar um ali. Tá ficando ali Tá ficando ali Olha aqui um gajo Foda! 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 Ah! Caralho! Foda-se Por pouco caralho! Foda-se Filha da puta Ah! Caralho! Ah! Ah! É que o vinho está a chegar um gajo Está a chegar um gajo Mas aonde? É que está a chegar um gajo Desenvi aonde? Pulas e carregas o F Oh! Está tudo isso aí Pulas e apanhas Ah! Malta! Está aqui para comprar-lo Ah! Malta! Está aqui para comprar-lo Temos um gajo aqui Está aqui para comprar-lo Oh! Está atrás Está lá Mochila Com cenas Ah! Mas há... Faz tudo Um cartão de um bom E aí Olha o gajo Está com o poder aí Está ganhado com o poder E aí E aí Boa! Era português Estás aí dentro ou estás fora? Boa! Era! Estou aí para ti Vou lançar! Vou lançar! Ele está no load-out Está saindo Está saindo Ele está saindo Está saindo Está saindo Eu tenho escudos Está o que está? Boa 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 Vamos lá Dom! Vamos lá! Está aqui comigo! Está tudo bem? Ai ai! A minhas costas A minhas costas A minhas costas Aí Pedro! Eu já tenho escudos Esta é a pada, esta é a pada, esta é a pada É, mas não sei de onde, já não o vejo Esta é a pada, eu acho que está na todo Está lá em cima Está lá em cima, está lá em cima Já o compraram? Tens aqui o loadout, não esqueces Eu vou, eu vou, eu vou Apanhas por baixo, por dentro do coitado Estava aí um gajo aí em frente Estava aí, Pedro Aí, estava um gajo Está ali, está ali, está ali Alguém tem caixa de escudos Alguém tem caixa de escudos Laranja, ah já não sei, eu devia ter comprado um saco para ali Foda-se, eu estou me vindo agora aqui, cheguei, já me estou a foder, meu O gajo está na janela, meu Deixa eu ver, deixa eu ver Filha da puta, meu Não estou a seguir, mas já marquei, já marquei Filha da puta Espera aí, Sprinter, avança, avança, Sprinter Foda-se, acolhe Não estou a seguir, não estou a seguir Afinal, eu não estou a seguir Foda-se, acolhe Foda-se, acolhe Os gajos estão na janela, meu Olha aqui, olha aqui Ele está no escudo, está no escudo Está no escudo Caralho Foda-se Não, 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 não. Todos com coisa. Down, down. Não, aí dentro, não, Pedro. Não, 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 Pedro. Os outros estão ali dentro. Os gajos da janela aí, meu. Os gajos estão acampados ali, bão. Estão com os gajos ali. Estão com os gajos. Que merda, pá. Os gajos estão lá. É que os gajos estão mesmo acampadíssimos. Estão com os gajos. Estão com os gajos. Estão com os gajos. Eu tenho pastra. Bora. Ah, que é isso? Filha de ser uma grande puta, pá. Acapados de merda. Não, pá. É este gás como cargador dos Pasha 2. É claro, Max. E em quarto. Este foi muito bom. Gostei, gostei. Este foi muito bom. Você já não pegou escudos nenhum. Eu não tive escudos sei lá há quanto tempo.